Negócios, grandes ideias surgindo em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país e a gente virar uma potência mesmo mundial, né? Maravilha! Já somos, agora é só acessar isso, só abraçar isso e tomar posse, sabe assim? O que eu percebo é que o brasileiro é muito corajoso e ele é aquele que faz acontecer. Então, e aqui em Valadar tem muita gente fazendo acontecer? Se você está nesse barco, mas não sabe ainda qual direção tomar, né? De repente você está ouvindo essa vozinha aí dentro de você, quer empreender, quer empreender, mas não sei como, tenha coragem, esteja conosco. Nas redes sociais você vai no link da bio e faça sua inscrição. Lá você vai ter todas as informações, pode chamar no direct, fazer pergunta e eu quero mandar um abraço também para todos os parceiros, né? Para todo mundo que abraçou realmente esse projeto, é só o primeiro evento, tá bom? E a oportunidade é para a gente gerar essa conexão com pessoas com o mesmo propósito, com a mulherada aí com esse mesmo propósito de empreender.